Era por volta de 6 horas da tarde desta segunda-feira, quando começou a ventar e a chover aqui no setor Maísa 1, em Trindade. E isso era tudo o que os moradores estavam esperando. Só que, de repente, esse pé de manga caiu, quebrou o muro, derrubou não só esse poste, ficou atravessado no meio da rua, interditando o asfalto, mas também derrubou outros seis postes. E aqui, por onde a gente olha, a gente vê pessoas, engenheiros, eletricistas da Enio tentando resolver o problema. E quando você pergunta para essas pessoas por que elas estão aqui, a resposta é praticamente a mesma. O que você está aqui? Esperando, vou ter energia, porque eu trabalho na confecção, sou costureiro, tenho que entregar um serviço e está... Deu de onde? Parado. Lá está parado? Parado, sem fazer nada. Não tem energia? Não tem energia, nada. Prejuízo aumentando? Estou aumentando e tenho que entregar o serviço até sexta-feira e como é que faz, né? Também não tem energia lá na sua casa. Você estava aqui na hora do que aconteceu, como é que foi? Na hora que eu estava vindo perto da palmearia ali, eu só vi a árvore caindo. Na hora que eu vi a árvore caindo, já começou a arrebentar os fios tudinho. E o que mais complica, o que mais preocupa os moradores aqui do Maisão é o seguinte, como tem poste, olha lá, situação quebrado, vai ter que passar um novo cimento, concretar mais uma vez, tem poste caído no meio da rua, aí vem a pergunta, quando será que vão conseguir religar a energia? Nunca. Pelo menos o que está dizendo aí, cerca de uns quatro dias, mais ou menos, três, quatro dias. Como viver quatro dias sem energia? Complicado. Eu e meu pai somos barbeiros, hoje eu estou parado e ainda mais agora que é início de mês, o meu movimento é bom, então fica complicado. Eu já tive que ligar para um amigo para ver se, assim, a gente consegue um gerador para conseguir trabalhar esses três dias, porque a gente não pode contar com a energia. É lavar roupa hoje nem pensar? De jeito nenhum, lavar roupa, nada, água gelada, no sonho, internet piorou ainda. A geladeira só tem água. Derreteu tudo? Derreteu tudo, igual só falta derreter os donos. Olha só, muitas pessoas estão se sentindo presas, porque os fios estão no meio da rua. Complicado para sair aqui numa situação como essa? Ali não deu de onde o carro da minha menina, está na casa dos outros, da vizinha ali embaixo. Preso. Preso, porque não pode, não tem como entrar. Estava muito perigoso, porque a hora que a gente chegou do serviço, já estava, né, os fios tudo jogados. E a gente ouvia até o barulho ainda, né, dona Divina? E assim, foi uma questão de pavor mesmo, né? E assim, foi uma questão de pavor.